Isso é muito certo. Não sei o que você tá fazendo. O que você quer até estar com a coach gift E a resposta da minha primeira repórção, mas ainda não pode ser mais importante para a lei, mais tem isto que portar toda a população, mais é que o Brasil já se presente a gente com 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 a gente. que é um trabalho explorado, e que eu tenho um risco para as pessoas, que é o risco para a gente lá no próximo mês.